Boa tarde, vamos a oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo de proteção, é um Salmo de guerra para quebrar todo o mal. Esse Salmo, ele tem o poder de trazer a bênção da proteção para a nossa casa e para a nossa família. Eu quero orar junto com você o Salmo 91 e eu tenho certeza que esse Salmo vai abençoar a tua casa. Ore comigo, repetindo as palavras ou mentalmente, para que você venha tomar posse de cada versículo contido no Salmo 91, cada promessa contida dentro desse Salmo. Deixe no comentário o seu pedido de oração. Deixe também o nome dos seus familiares nos comentários, para que eu possa orar com você e ligar na terra e também no céu a sua vitória. Se você não recebe essas orações no seu celular, porque não é inscrito no canal, aperte essa palavra em vermelho logo abaixo, inscrever-se. E você vai receber todos os dias a oração do Salmo 91 no seu celular. Eu quero te convidar agora para orar o Salmo 91 comigo. Prepare o seu coração. Se liga agora com Deus e vamos orar juntos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, esconde essa casa, essa família debaixo das tuas asas. Seja o nosso socorro presente no dia da angústia. Seja a nossa fortaleza em tempos difíceis. Nos livra da tentação, da morte, do laço do passarinheiro, da bala perdida, do acidente. Nos livra da maldição que anda de noite e também, Senhor, da flecha que voe de dia. Arranca, Senhor, todo o mal dessa casa, dessa família. Nos guarde, nos livra de todo o mal. Seja a nossa proteção, nosso escudo e a nossa alta defesa. Nós nos refugiamos no Senhor e cremos que nada, nenhum mal vai chegar à nossa casa. E que também, a nosso respeito, o Senhor dá ordem a anjos para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar de todo o mal. Teu é todo o poder. Nós confiamos em Ti, nesse poder. E que o Senhor possa guardar a nossa casa de todo o mal. Em nome de Jesus, agora eu oro por você. Eu passo com poder e autoridade sobre a tua vida agora. Eu repreendo agora todo o espírito da mentira. Tudo que vem trazendo confusão mental, trazendo mágoa, irritação. Eu repreendo agora todo o mal, espírito de brigas, confusão dentro de casa. Eu ordeno agora, pego o que é seu dessa casa, dessa mente, desse coração, dessa vida. Tira toda a sujeira, caia por terra toda a palavra. Em nome de Jesus, retira agora todo o mal. Seja quebrado agora, destruído dessa vida, dessa casa. Em nome de Jesus, todo o mal saia. Todas as trevas saia. Em nome de Jesus saia. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Que haja luz sobre essa casa. Seja livre agora de todo o mal. Seja aliviada. Receba as tuas emoções agora em paz. Em equilíbrio. Receba a sua mente aliviada. E no lugar. Em nome de Jesus. Respire fundo. Respire fundo. Receba o alívio. Em nome de Jesus. Receba a saúde. Que todo o mal seja quebrado da tua vida. Que você receba o livramento da parte de Deus. Nós vamos orar a oração que nos ensinou o Senhor Jesus. Quero pedir agora que você deixe o seu like. Gostei. Deixe o seu gostei. E clica aí agora se essa oração é importante pra você. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos deixou agora. Repita comigo as palavras ou mentalmente. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória para sempre. Senhor. Que a tua vontade que é perfeita esteja sobre nós. Que o teu reino. Seja a nossa morada. Senhor. Nos dê o pão de cada dia. Abunde. Visita o trabalho das nossas mãos. Abre a oportunidade. Prospera. Senhor. Nos perdoa. Assim como nós perdoamos o nosso próximo. Ó Pai. E nos guarde. Nos livre de todo o mal. Não nos deixe cair na tentação do diabo. Mas nos dá o livramento. Pois a tua misericórdia é boa. Tua misericórdia é muita sobre nós. Então, meu Pai, eu quero entregar essa vida em tuas mãos. Essa casa e essa família em tuas mãos. Em nome de Jesus. E se você concorda comigo, escreve nos comentários. Amém. E quando você escrever esse amém, que assim seja, que você tome posse dessa oração. Que você tome posse das bênçãos do Salmo 91 e da oração do Pai Nosso. Seja sobre você. Vou lhe pedir que você faça comigo uma corrente de fé de sete dias. Ouça essa oração por sete dias. E envie para os seus amigos e familiares também. Esse que precisa de proteção, de bênção, de vitória. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer. E vamos seguir na corrente de fé. Do Salmo 91. Deus abençoe e guarde toda a sua família. Em nome de Jesus.